Mas eu fui num forró no pé de uma serra No salão, o pandeiro tremia maquinada, eu via a poeira subir no chão Hoje eu faço um forró e pé de calçada, no meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e rodei pra cidade, fica amor que eu sei minha situação Trepeca a véia, não me abandona, sabumba treme, terra come o chão Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé de serra o calçadão Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual Mas eu fui num forró no pé de uma serra, com o peguete baiano sensacional Rebeca a véia do pinho de afureiro, espalhava a baiana no salão O pandeiro tremia maquinada, eu via a poeira subir no chão Hoje eu faço um forró e pé de calçada, no meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e rodei pra cidade, fica amor que eu sei minha situação Trepeca a véia, não me abandona, sabumba treme, terra come o chão Na hora que o tempo desaparece, transforma em pé de serra o calçadão Tchau, tchau, tchau! E aí